Então vamos testar Clóvis, então vou pegar aqui, esse é o motor pitman que eu te falei, ele não diz pitman mas não tem inscrição nenhuma, como eu te expliquei né, tá, então vamos ver a amperagem que ele consome, então aqui está o meu multímetro, está na escala certinha aqui, o negativo está ligado direto no negativo da bateria, o positivo vem da bateria, vai para o positivo do multímetro né, então agora vamos fazer o teste para ver o consumo da amperagem sem carga no caso né, do motor pitman para a gente tirar aquela dúvida que a gente tinha tá, então vamos lá, começou a funcionar, olha lá ó, então ele está com, livre de, sem carga né, nenhuma, então eu vou dar uma seguradinha aqui para a gente ver onde, segurar o eixo do motor, opa, quente, tentar fazer uma carga aqui mais menos de, ou ficaria embaixo da água né, ó, quase segurando ele, completamente, ele vai a 3 amperes né, ó, beleza, então tá, isso aí é para você ver essa parte tá, bom, do meu rebocador, seria isso tudo aqui tá, aquele paquizinho de, que eu fiz né, o transmissor, o receptor, aqui a placa de som tá, aí o motor ele vai aqui no eixo acoplado no eixo ali, aqui, essa minha bombinha de água tá, é, a hélice dele é uma hélice de aproximadamente 70 milímetros de diâmetro quadripá tá, então, talvez só para você tirar as tuas dúvidas aí, para dar uma ajudinha aí, tá, aqui vai a outra bateria que eu usei lá para testar o motor, né, a amperagem do motor, e aqui seria a bateria que vai ligada diretamente ao motor, tá, eu cortei os dois fios aqui, que iriam no motor, ele vem aqui, tá, e aqui estava ligado na tua placa, tá, então, esses dois fios são os fios do motor, e esses dois são os dois fios, o fio do positivo e negativo da alimentação da placa de controlador de velocidade, tá, aqui fica o liga e desliga, do, da, 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 da parte do motor, né, e aqui da parte do, da placa, aquela placa computadora que você fez, tá, outra coisa, ah, essa é a bateria, que ela é ligada somente, ela é usada somente para a parte de, ah, o controle de servo, luz, os acessórios, né, e aqui a ligação da bateria, que eu liguei, aquela que eu liguei invertida, que eu te expliquei, né, que é a alimentação da placa do motor, bom, então é isso, né, aqui eu vou dar uma, aqui é a minha oficininha, com os meus barquinhos, né, todos os meus barquinhos, aqui é a minha bagunça, minha oficininha, né, meus equipamentinhos que eu tenho aqui, né, então tá bom, então beleza, um abraço e tudo de bom para você.